Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a notícia que nós demos aqui no canal, nossas mídias no Facebook, Instagram, nosso Twitter, é referente a XP Investimento, que é uma corretora que vai virar banco agora em 2018. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Todos vocês sabem do canal que a XP Corretora foi comprada pelo Itaú, então com aquela corretora que a gente famosa, essa corretora famosa que é a XP, agora controlada pelo grupo Itaú também, Unibanco, passa agora em 2018 a ter uma conta corrente digital, cartões de crédito, investimentos, uma plataforma gigantesca de investimento, que a gente já conhece pela XP, e agora o Itaú terá também agora mais uma conta digital, que será a XP Banco Digital. Com isso, acontece o que? Vai acontecer que nós teremos maior concorrência de bancos digitais, mais escolhas de bancos da plataforma digital, e terá mais uma garantia por trás, que é o Itaú. Nós temos aí o Banco Next do Bradesco, que por trás está o Bradesco, e tem também a plataforma digital do Bradesco, o Abre Conta. Agora a XP virando Banco Digital, o Itaú terá, o Abre Conta Itaú, ele terá a XP Corretora, que vira Banco Digital. E aí o Itaú lançou recentemente, vocês sabem, o Credicard Internacional, que você pode ir pelo aplicativo pelo site, digital também. Então, começa a ter agora no mercado, concorrências acirradas de bancos digitais. Vou dar uma lidinha na matéria, para a gente entender melhor como vai funcionar a fusão da conta digital da XP. O Banco XP será lançado ainda neste ano, com recursos tradicionais, como conta corrente, cartão de crédito, entre outros. Finalmente nasceu, disse um aliviado Guilherme Benchmol, da manhã de sexta-feira, poucas horas depois do Banco Central informar que havia aprovado a compra de 49,9% da XP Investimentos pelo Itaú, Unibanco. Um deles é o lançamento, ainda em 2018, do Banco da XP. Até hoje, os executivos da corretora diziam que a intenção era ter o banco apenas para poder oferecer aos clientes crédito com a garantia de recursos investidos. Agora, Benchmol revela que o projeto irá bem além disso. Nossa visão de longo prazo é que esse banco possa virar um banco completo. Vai entrar o crédito, depois a conta corrente, depois o cartão de crédito, tem um cronograma de ações. Mas é uma jornada de longo prazo. Ter uma seguradora para oferecer produtos próprios de previdência também está nos planos. Por trás desse novo funcionamento, estratégia da XP está ao objetivo de utilizar o cliente e capturar receitas. De acordo com ele, a empresa saiu de uma base de 100 bilhões de ativos, sob custódia e 500 mil clientes. Em junho de 2017, para 170 bilhões de ativos e 700 mil clientes agora. Considerando as três marcas XP, Rico e Clear, a captação mensal roda na casa de 6,5 bilhões. A meta para 2018 é chegar a 225 bilhões em ativos e 850 mil a 900 mil clientes. Segundo Benchmol, a corretora prevê atingir receita de 3 bilhões e um lucro líquido de 650 milhões neste ano. Então, como eu disse, vai vir aí uma conta corrente digital, um banco completo, onde eles querem ter todos os tipos de investimentos, inclusive a previdência. Eles querem ter cartão de crédito. Para o Itaú isso é fácil, porque o Itaú está por trás, a XP tranquilamente poderá ter os cartões de crédito que eles querem. Eles querem ter conta corrente digital, então você vai poder ver pagamentos, uma recarga de celular, seguro, vocês viram que eles querem ter uma seguradora por trás. Então, será um banco completo. Nós não temos mais novidades, que nem eles divulgaram isso. Mas quando chegar a hora, nós iremos trazer aqui então essa nova conta digital da XP. Nesse primeiro momento eu quis trazer para vocês a matéria, eu publiquei no nosso Facebook, no nosso Twitter, também no nosso Instagram. Agora eu quis trazer o vídeo para que vocês conhecessem na íntegra o que está rodando aí da XP. Eles já têm aí, segundo eles, mais de 500 mil clientes na base da corretora. E vocês viram o lucro líquido, né? Vocês viram o lucro líquido que essas corretoras juntas dão, né? A receita é muito boa. Se você pegar um banco digital que eu divulguei recentemente, a receita líquida e pegar a da corretora, é estrondoso, né? Não tem como se comparar. E por trás está o Itaú, que tem uma boa receita, tem uma boa grana para investir aí. Não tem como dar errado essa conta digital da XP. A gente só espera que ela venha aí também, gratuita, para concorrer com o Banco Inter, para concorrer com o Nex, para concorrer com o Banco Original. E assim a gente poder ter ofertas, né? E poder escolher bem a nossa conta corrente. Assim o nosso bolso vai agradecer. Não ter tarifas, não ter juros para usar o cartão e por aí vai, né? Vamos esperar isso deles aí. Apesar que o Itaú é o banco número um de cobrar juros, né? Aqui no Brasil, o Itaú, ele é campeão de juros no cartão, no chat especial e por aí vai. Vamos ver se na corretora aí eles conseguem traçar aí uma boa receita também para a gente que é consumidor e poder escolher essa conta também como ser uma das principais do nosso bolsinho, né? Então, esse foi o vídeo de hoje referente a XP que vai virar banco pelo Itaú. Vamos para os abraços. Devendo muitos abraços aí para o Ítalo Marques, um grande abraço, Ítalo. Paulo Fernandes, um grande abraço, Paulo. Anselmo de Maringá, Paraná, um grande abraço à galera do Paraná aí. Madalena Antônio, Marília, interior de São Paulo, um grande abraço a todos vocês. Montes Claros, Minas Gerais, uma grande abraço à galera de Montes Claros, Minas Gerais. Para o Paulo que mora aí também, um grande abraço, tá certo? Vanderlei Naves, Varginha, Minas Gerais, um grande abraço à galera de Minas. Wilson Golden, um grande abraço, Wilson. Rafael Levi, ligadão no canal, um abraço também. Luiz Cláudio, Manaus, um grande abraço para a galera de Manaus. Fernando de Natal, Rio Grande do Norte, um grande abraço para a galera de Natal também, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!